A licença solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a resolução da reunião de receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondências. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício da senhora Fátima Regina França Farah, chefe do gabinete da presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, prestando informações relativas ao requerimento número 11.911, barra 2018, publicado no Diário do Legislativo em 31 de janeiro de 2019. Ofício do senhor Ramon Fernando Noronha de Moraes, presidente da Câmara Municipal de Bocaiuva, solicitando o apoio desta casa aos produtores de leite locais, considerando-se que a importância de leite em pó, hora em vigor, poderá ocasionar sérios prejuízos a esses produtores, publicado no Diário do Legislativo em 23 de janeiro de 2019. Dentro do pedido do ofício do senhor Ramon, lá de Bocaiuva, vamos fazer um requerimento no sentido de discutir essa temática nessa comissão. Ordem do dia, segunda fase. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 109, barra 2019, turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações com o programa de rádio A Voz do Produtor, pelos serviços prestados aos cafeicultores e ao público consumidor de café no Estado, contribuindo grandemente para o agronegócio mineiro. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação o requerimento, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Ordem do dia, terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Inácio Franco, que requer seja encaminhado ao Banco do Brasil, em Belo Horizonte, pedido de providências para prorrogar por 12 meses o prazo para pagamento das dívidas dos produtores rurais do município de Pará de Minas, atingidos pelos efeitos do desastre de Brumadinho, na bacia do Rio Paraopeba. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que requer que seja realizada audiência pública para debater a atual situação da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais, EMATER, e a necessidade de sua reestruturação e capilarização em todo o Estado, tendo em vista sua relevância para o agronegócio mineiro e para o processo de geração de emprego e renda no campo. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Obrigado. Obrigado. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Gustavo Santana, que requer, seja encaminhado a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em Belo Horizonte, e a Empresa Assistência Tec, Extensão Rural de Minas Gerais e Emater, em Belo Horizonte, e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, pedido de providências para apontar soluções práticas no enfrentamento das pragas que assolam os plantios de Pequi em nosso Estado. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. São requerimentos de minha autoria, passo à presidência, ao deputado Inácio Franco. Requerimento do deputado Coronel Henrique, o deputado que subscreve, requer de vossa silência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater sobre possíveis soluções para os impactos sofridos pelos produtores rurais de Brumadinho, atingidos pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em 25 de ano de 2019. Após o desastre, cerca de 140 famílias de produtores rurais perderam toda a produção, inclusive de produtos orgânicos com certificação, sendo que Brumadinho compôs um cinturão verde de produção de hortaliças na Grande BH. E, depois da atividade minerária, a principal atividade do município é a agricultura de pequeno porte. Em discussão... Para encaminhamento. Para encaminhar, deputado Coronel Henrique. Com relação à discussão desse tema relativo a Brumadinho, eu tive oportunidade de estar reunido ontem, à tarde, com a secretária de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a senhora Ana, que levei a ela esse questionamento sobre a situação de Brumadinho. Ela adiantou que estudos já estão sendo realizados na secretaria, inclusive em contato com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de buscar alternativas de sorregimento econômico dessa atividade do agronegócio na região de Brumadinho, atendendo, inclusive, todas as particularidades relativas, inclusive aos riscos, hoje, relativos à contaminação da água, de análises que estão sendo feitas, de preocupação já na região, especialmente com essa questão do abastecimento de água. Perfuração de poços artesianos estão sendo projetados e providenciados, especialmente buscar soluções para o futuro de Brumadinho, especialmente aqueles relativos da antiga ou da atual competência e expertise que muitos lá têm de produção de hortaliças. Alguns produtores hoje estão sofrendo, apesar de não ter na sua propriedade nenhuma fonte de água relativa à contaminação que sofreu, esses produtores, só de dizer que está sendo produzido em Brumadinho, estão sendo taxados como as hortaliças de Brumadinho, estão contaminadas, o que é uma inverdade. Existem algumas propriedades lá em Brumadinho que não foram afetadas, então, isso tem que ser muito bem discutido e, inclusive, buscar novas opções para o agronegócio naquela região. Levando em consideração a aptidão regional com o Museu de Inhotim presente, com belezas naturais, especialmente flores, nesse sentido, estão sendo feitos, desenvolvidos estudos, junto já à EPA-MIG, no sentido de fomentar uma possível possibilidade do agronegócio na região, seria fomentar a plantação de flores, buscando essa nova aptidão, fazer uma interseção com essa aptidão do Museu de Inhotim e trazendo toda essa questão relativa à solidariedade que, no caso, vender e comprar as flores de Brumadinho teria um apelo de divulgação e de inserção futuro com toda a sociedade que poderia ser consumidor dessas flores produzidas em Brumadinho. Então, acredito que essa audiência pública e a secretária, inclusive, já se colocou à disposição para estar presente. Poderemos também convidar o prefeito, o secretário, para que essa discussão seja tratada aqui dentro do Parlamento. Muito bem. Em votação ao requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam com o seu encontro. Aprovado. Requerimento do coronel Henrique, que nos requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater sobre a instrução normativa Mapa 77, barra 2018, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que entrará em vigor no final de maio de 2019 e que estabelece os critérios e procedimentos para a produção, acondicionamento, conservação, transporte, seleção e recepção do leite cru em estabelecimentos registrados no serviço de inspeção oficial. Para o encaminhamento. Para o encaminhamento, coronel Henrique. Também essa é uma legislação nova do Ministério da Agricultura, a Instrução Normativa 77, que vem substituir anteriores, justamente numa tentativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de incrementar ainda mais a produção de leite com qualidade no nosso país. Também, isso na sexta-feira retrasada, participei de uma reunião na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais, em que três técnicos, médicos veterinários do Ministério da Agricultura, vindos de Brasília, apresentaram, junto ao Conselho Regional, essa possibilidade de parceria em Minas Gerais, porque o principal item que mais chama a atenção desta instrução normativa é justamente trazer qualidade através de um oferecimento de uma assistência técnica e de uma auditoria de produção nas propriedades mais qualificada, buscando agregar não só valor ao leite, mas agregar valor à comunidade e à classe produtora. Então, o objetivo dessa audiência pública é difundir essa nova legislação no âmbito da Assembleia Legislativa, certos de que poderão trazer novos impactos na nossa cadeia produtiva aqui no Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam e permaneçam no encontro. Requerimento de número 337-2019 do coronel, deputado coronel Henrique, que nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater sobre o projeto de lei de número 367-2019 do governador do Estado, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo, no que tange a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para encaminhamento. Para encaminhar. Também fruto dessa, de uma reunião com a Secretária de Estado, solicitei informações a respeito da lei de reforma administrativa que deu entrada nessa Assembleia Legislativa. Ela se prontificou a vir até aqui na comissão, esclarecer toda a nova sistemática de organização proposta nessa lei da reforma administrativa e tratar de alguns temas que eu considero importantes, especialmente com relação à pertinência de alguns conselhos que são mantidos dentro da reforma administrativa, a pertinência da existência deles ou não, e outras demandas a critério da comissão e dos outros deputados. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam quando se encontram. Aprovado. Requerimento de número 357-2019 do deputado-coronel Henrique, que nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizado em audiência pública, para debater sobre as medidas em estudo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para a solução dos impactos provocados pela suspensão da taxa de antidoping para importação de leite em pó integral ou destatado, oriundos da União Europeia e da Nova Zelândia. Uma das medidas em estudo, de acordo com o Ministério da Agricultura, é o aumento temporário do imposto de importação do leite em pó da líquida atual, de 28% para cerca de 42%, com o objetivo de compensar a queda de barreira antidoping. Outra proposta em discussão é a redução dos impostos cobrados na importação de equipamentos usados pela indústria leiteira. Para encaminhamento. Para encaminhar a coordenação. Essa temática esteve aí nas últimas semanas causando muita aflição aos produtores de leite, uma cadeia produtiva muito importante no nosso Estado de Minas Gerais, inclusive com pressões diretas diretamente no Presidente da República, que ao sentir essa aflição dos produtores, que temendo que essa eliminação desse imposto, que era praticado no Brasil desde 2001, viesse a comprometer e viesse a prejudicar o preço do leite no mercado interno. Aí, imediatamente, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através da ministra, lançou uma nota dizendo que o ministério iria se posicionar e iria apresentar uma solução para essa questão, para que o produtor interno do nosso mercado não sofresse com essas consequências de alteração nos impostos de importação. E, até agora, ainda estão indefinidos qual que será a solução. Se eles vão aumentar o imposto do leite em pó que será importado, ou se vão diminuir taxas de importação em produtos que fomentam a cadeia logística da nossa pecuária leiteira. Então, o objetivo é que possamos discutir isso aqui dentro da comissão. Afinal de contas, Minas Gerais é a maior bacia leiteira do Brasil e nós temos que nos posicionar e deixando o nosso produtor certo de que a comissão do agronegócio e da agroindústria terá em todos nós, seus integrantes, defensores de quem quer produzir nesse Estado e, efetivamente, apresentar para o governo federal as nossas aspirações, que Minas Gerais, na cadeia produtiva do leite, deve sempre se posicionar, tanto no poder técnico, com relação a poder político, também junto ao governo federal. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Requerimento do deputado Coronel Henrique, que nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater as expectativas, projetos e prioridades da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abacimento, e suas vinculadas para a atual gestão do Poder Executivo. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo a presidência ao nobre deputado Coronel Henrique. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Pela ordem, doutor. Pois não. Presidente, eu apresentei aquele requerimento sobre prorrogação de débitos de produtores rurais junto ao Banco do Brasil. Eu coloquei especificamente produtores rurais de Pará de Minas, eu gostaria de estender para os produtores rurais atingidos pela bacia do Rio de Janeiro, não os restringir somente de Pará de Minas. Mas Pará de Minas é um município que é o terceiro maior produtor de frango do Estado, de aves, e que está sofrendo consequências muito graves com o problema de Brumadinho. E existem muitas granjas, pessoal, muitos produtores estão em situação extremamente complicada, difícil, com problema de financiamento bancário. Me parece que já existe até uma resolução do Banco do Brasil, mas não está confirmado sobre essas prorrogações. É a informação que já foi deliberada pelo Banco, mas que ainda não chegou na agência. E parece que até me pediram que, na próxima reunião, logo após o Carnaval, viriam diversos produtores rurais, avicultores, para debater também, aproveitar a reunião e falar exatamente sobre esse requerimento. Eu gostaria que a Assembleia já encaminhasse o mais rápido possível esse requerimento para a direção do Banco do Brasil em Belo Horizonte e também em Brasília, para que a gente pudesse ter uma posição para esses produtores que deverão estar aqui, que realmente a situação deles é muito complicada. que muitos créditos, muitos créditos do Banco e Débitos dos agricultores já estão vencidos e o pessoal com sérios problemas, querendo resolver essa situação perante ao Banco do Brasil. Eu gostaria que isso fosse debatido, vamos ver a solução do Banco, para que outra solução, outro problema, presidente, também quanto à dívida, isso não só região centro-oeste, Pará de Minas, mas também nós estamos com um problema aí em termos de Brasil, o problema do Fundo Rural. Esse problema do Fundo Rural aí está em uma incógnita, ninguém não resolve. Muitos produtores rurais que recolheram o Fundo Rural durante o passado, recolheram rigorosamente em dia, que estão aí até reclamando, porque estão penalizando quem andou correto. Aqueles produtores que não pagaram o Fundo Rural, que não foram descontados o Fundo Rural nos seus produtos, na venda, esse pessoal também não tem como pagar o Fundo Rural. Então, estão aí em conta, estão aí em definição. O próprio governo federal não sabe o que fazer, como resolver esse problema do Fundo Rural. Eu acho que depois eu apresentarei também um requerimento na próxima reunião, para que pudessem também debater, em uma audiência pública, debater o problema do Fundo Rural. É que isso aí, a gente sabe que isso aí não é uma decisão que compete somente à Assembleia, mas é bom estar ouvindo. Também secretária de Agricultura e também empresas que são diretamente ligadas ao produto do Fundo Rural Frigoríficos. Nós temos aí a Frig, que representa todos os frigoríficos de Minas Gerais, que também são partes interessadas em resolver esse problema do Fundo Rural. Então, a próxima reunião, logo depois do Carnaval, eu espero que já tenhamos, pelo menos, uma solução quanto a esse problema do Banco do Brasil com os produtores rurais. Muito obrigado. Apesar do deputado Inácio Franco, eu corroborando com a afirmativa de V. Exª, realmente toda a bacia do Paraopeba, e aí eu incluo também o município de Curvelo, onde Pompéu, Curvelo, as pessoas também estão ansiosas lá com relação, especialmente, à qualidade da água. Então, essa discussão, quando nós viemos aqui tratar especificamente dos temas relativos ao financiamento, outras demandas poderão ser trazidas por esses produtores, porque, apesar de serem de diferentes municípios, as suas necessidades serão bastante semelhantes, especialmente aquelas relacionadas à agropecuária e à agroindústria. Requerimento do deputado Inácio Franco. Isso já foi lido? Requer seja encaminhado ao Banco do Brasil, em Belo Horizonte, ao Banco do Brasil, em Brasília. Pedido de providências para prorrogar por 12 meses o prazo para pagamento das dívidas dos produtores rurais atingidos pelos efeitos do desastre de Brumadinho, na bacia do Rio Paraopeba. Em votação? Aprovado. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Requerimento do deputado Inácio Franco, para que seja realizada a audiência pública para debater a atual situação e as perspectivas futuras do recolhimento do fundo de assistência ao trabalhador rural, Fundo Rural. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Mais alguma matéria? Mais alguma coisa? Antes de encerrar, eu gostaria de, mais uma vez, reafirmar aqui o que eu disse ontem à secretária, e tenho certeza que é o mesmo pensamento dos colegas, que a Assembleia Legislativa, e especificamente a Comissão da Agropecuária e da Água e Indústria, vai ser uma parceira do governo, no sentido de fomentar a nossa produção, de trazer tecnologia, de trazer assistência técnica para todos os produtores, sejam os grandes produtores do agronegócio, sejam aqueles pequenos produtores ainda na agricultura familiar. A agropecuária foi a base da formação da nossa sociedade, está difundida e espalhada pelos 853 municípios do Estado, e o valor dessa comissão, ela ganha justamente quando o governo federal, e hoje fica muito claro isso pela escolha de uma ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é técnica, que é engenheira agrônoma, formada aqui pela Universidade Federal de Viçosa, também a nossa secretária de Agricultura, engenheira florestal, formada também aqui em Minas Gerais, na Universidade Federal de Viçosa. Então, tenho certeza que Minas Gerais, alinhada ao pensamento do governo federal, que teve a oportunidade, em um discurso muito breve em Davos, dar o destaque todo especial para o agronegócio nacional. E Minas Gerais não pode deixar de estar na vanguarda e na liderança desse processo, através de uma comissão de agropecuária atuante, intervindo nas demandas do nosso mercado local, buscando pautas importantes em todas as esferas do agronegócio em Minas Gerais. Aqueles relativos à defesa sanitária, aqueles relativos a crédito e fomento para o produtor, aqueles relativos à produção de alimento com qualidade e também questões fundiárias. Estaremos sempre atuantes, é o meu compromisso pautar a minha gestão aqui como presidente, ouvindo os demais colegas do Parlamento e, certamente, essa equipe integrante da Comissão da Agropecuária e da Agroindústria estará na frente de batalha, defendendo os interesses dos produtores rurais do nosso Estado e, especialmente, defendendo o bem comum da população de Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.